Rua São José, Parque Brasil 3, aqui olha só, a rua uma beleza, tranquilo, tá aí, esta outra rua do lado aqui também, tranquilo, calçamento só, que o batendo na tecla ficou sabendo que a rua São José, o calçamento só vinha só até aqui, olha. E realmente é verdade, olha só daqui para frente a situação da rua São José, olha aí, aqui mosquito da dengue, aqui chico ruim, aqui você encontra sujeira de todo jeito, muita muriçoca, muita barata, muitos insetos e os moradores aqui estão adoecendo. E naturalmente, o batendo na tecla veio até aqui para mostrar a situação desses moradores representados por este grupo aqui de homens e mulheres. A situação aqui é caótica. Como você está vendo, né? Crítica. E a gente não pode fazer nada, porque quem pode não faz. A vida da gente aqui é reclamar, Tony, como tu está vendo aí. Principalmente quando chove aqui. Menino. Sem chover essa situação aí. Essa situação, imagina chovendo. Aí o presidente do bairro corre para lá, corre para cá e nunca faz nada também para ajudar. Aqui quem mais sofre são as crianças. As crianças. Olha aí, as crianças aí, como disse essa mãe aqui, só vive? Só vive no hospital. É gripe, é não pode sair para brincar no quintal, porque é lama por cima de lama, doença, aí não pode. Aí nós sofremos demais. Está aqui, olha, está com quase quatro dias sem chover e nessa lama sem chover. Imagina quando chove. Criança atola, minha menina, semana passada, quando a gente foi para a escola, ela atolou na lama, caiu, lavou. Quando chove aqui não dá nem para sair de casa. Dá não, dá não. A lama sobe, falta subir lá no batente, olha. E eu não vou mentir. Eu chamei os moradores do outro lado, porque fiquei sem condições, olha só, de passar para o outro lado. É uma situação realmente que chama a atenção das autoridades da nossa capital, meu amigo. Olha, eu estou com a conta também. Tem uma lagoa ali que quando ela enche, meu amigo, aqui o que vem de água é lá para cá, entendeu? O que vem de água é lá para cá, aqui fica lotado de água até lá embaixo, entendeu? E aqui para sair de casa, para ir para o serviço, aqui é uma dificuldade, está vendo? Estamos batendo na tecla, está aqui hoje no Parque Brasil 3, mostrando a situação da rua São José.